Boa noite caríssimos, estamos aqui com o Augusto Inácio, dispensa qualquer tipo de apresentações, quanto mais não seja, retirou o nosso Sporting do grande e longo jejum, que foi o título nacional, foi o último treinador português a ganhar um título pelo Sporting Clube de Portugal, sua carreira como jogador também fala por isso, foram títulos e mais títulos, carreira internacional como treinador também são títulos atrás de títulos e vou passar desde já a apresentar quem está comigo também nesta pequena entrevista, que é o Rui Dias que nos virá a estar aqui a acompanhar também e… Boa noite Inácio, posso tratar por Inácio, correto? Dá vontade, dá vontade, boa noite a todos. Inácio, sete épocas no Futebol Clube Porto, dez épocas no Sporting como… como jogador, como é que foi isso de virar do Sporting para o Futebol Clube do Porto? Porquê? Porquê atrair, digamos, o clube do seu coração? Pois, esse é o grande problema que os Sportingistas têm, que é de uma ideia de que é que eu troquei o Sporting pelo Porto, já falei nisto e estão-me a dar a oportunidade de falar outra vez nisto e eu com todo gosto, gosto de esclarecer as coisas. Eu comecei no Sporting, fiz uma época como juvenil e uma época como júnior. Naquela altura não havia iniciados, não havia escolinhas, não havia nada disso, ou seja, fiz só duas épocas nas camadas jovens e praticamente passei logo para profissional. Tive no Sporting até aos 27 anos, de um contrato que tinha dos 24 aos 27 e quando acabou esse contrato eu tinha vários clubes que me queriam, pode-se dizer que era o Porto Nenso, que era o Vitória de Guimarães, na altura o Amora também, que era da Primeira Liga e depois mais tarde é que aparece o Futebol Clube do Porto. Eu até vos vou dizer valores e tudo, porque eu não tenho nada a esconder, sou uma pessoa muito direta e muito frontal, para o bem e para o mal é assim que eu sou. Eu ganhava no Sporting 1.100 contos por ano naquela altura, dos 24 aos 27 anos. E havia colegas meus que já ganhavam muito mais que aquilo que eu ganhava, enquanto eu era titular do Sporting. Estamos a falar mais ou menos de 74, 75? Não, estamos a falar dos 24 aos 27, já em 82, ou seja, 79, 80, 81, 81, 82. Então já mais ou menos na sua quinta época no Sporting, como sénior já? Sim, como sénior, como sénior. E entretanto, o Jaime Lopes, que era o chefe do futebol na altura, do Sporting, hoje diretor de futebol ou diretor de esportivo, como queriam chamar, o presidente era o Sr. João Rocha, e quando vieram falar comigo por causa do contrato, eu fiquei estupefacto com a proposta que me davam, quer dizer, ao fim de um contrato de três anos, davam-me um aumento por mês de mais três contos, ou seja, ficava a ganhar 1.136 contos por ano. E eu disse, pá, isto acho que vocês não estão a ser corretos, porque eu na altura já tinha 27 anos e já era casado e tinha dois filhos, e naquela altura, como vocês sabem, um jogador com 28, 29, 30 anos já era considerado velho. Já que estava quase há, exatamente. E eu disse assim, pá, vocês não estão a ser corretos comigo, há aqui colegas meus nem convocados são e ganham muito mais do que eu, e só porque eu sou da casa, vocês estão-me a dar um contrato que não valoriza nada, porque uma pessoa quando é titular é valorizado, quando não é titular também não é valorizado, quer dizer, e eu fiquei um bocado estupefacto. Então, eu tinha uma proposta do Porto a ganhar 15 mil contos, três épocas, 5 mil contos por época. E eu cheguei ao Pedro Jaime Lopes e disse assim, pá, ó Jaime, pá, eu tenho uma proposta do Porto, eu nunca escondi nada ao Sporting, nunca escondi nada ao Sporting. Pá, eu não quero sair do Sporting. Não me estou a ver a viver fora de Lisboa, porque eu sou do bairro do Alto Pina, mesmo daquele bairro típico, e não estava, não me passava para a cabeça o que é isto viver fora de Lisboa, nunca me passou pela cabeça sair de Lisboa. Pá, tenho um contrato deste. Pá, mas eu não quero, eu sei que o Sporting se calhar não vai dar isto, pá, mas pelo menos, dei-me 2 mil contos por ano, pá, dei-me 3 anos, 6 mil contos, enquanto o Porto dava-me 15, o Sporting dava-me 6, pá, eu acho, pelo menos, estou a dar uma boa vontade de querer continuar no Sporting. É pá, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, porque temos o nosso orçamento e o nosso orçamento, e eu digo assim, tá bem, mas o orçamento, não vou falar de nomes, para aquele que ganha já 5 mil contos por ano, nem joga, nem titularé, e só que eu sou da casa, vocês estão a fazer isso. Pá, já me vê lá isso, fala com o Presidente, porque eu quero ficar no Sporting, não quero sair do Sporting, pá, e pá, pelo menos 2 mil contos vocês têm que me dar por ano. Aquilo andou, 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 e o Porto está a apertar, não? Então, quando é que é, quando acertas, não acertas, queres vir, não queres vir, o Pedro está a ligar para mim, que era o treinador do Porto, e eu andei ali assim a enrolar um bocadinho, a ganhar tempo, a ver se o Sporting se decidia. Pá, olha, é o meu espanto, quando vou-te falar outra vez com o Jaime Lopes, eu é que fui à procura, não fui o Sporting que procurou a mim, eu é que não fui à procura do Sporting, do Jaime Lopes, e disse assim, pá, o Jaime, está-se a passar isto, 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 nunca mais me disseram nada, pá, a proposta que nós demos, ou aceitas ou não aceitas. Ah, é? Mas é definitivo? É definitivo. Ah, então está bem, então é só para dizer que eu vou assinar para o Porto. Eu não sei se eles acreditaram ou não, o que é certo, mas mesmo assim, ainda deu mais uma semana, ainda fui falar outra vez com o Jaime Lopes, e o Jaime Lopes, e o Jaime Lopes, e disse, pá, ainda ontem que eu vou falar com o Presidente, pá, e o Presidente diz, pá, que não me pode dar mais que isso. Então pronto, estamos conversados. É assim que eu saio do Sporting. Tanto é assim que eu saio do Sporting. Passado um mês, eu recebo uma chamada do João Rocha, já como jogador do Porto, recebo uma chamada do João Rocha, ia dizer que precisava de falar comigo. E esta história é muito engraçada que ninguém sabe, só vocês vão ser os primeiros a saber. E então eu dizia-lhe assim, quando é que você vem a Lisboa? Eu ia todos os fins de semana a Lisboa para visitar os meus pais, que viviam mesmo em frente ao estádio de Albalado. Eu disse, olha, sábado estou aí, não sei o quê, e dizia-lhe assim, então você podia ir à Sorrasqueira do Campo Grande, que agora já não é Sorrasqueira do Campo Grande, pá, e podíamos lá conversarmos ali um bocadinho, que esteja lá uma da tarde. Está bem, com certeza. Qual é o meu espanho? Quando eu chegar à Sorrasqueira do Campo Grande, está a equipa toda do Sporting a almoçar, o presidente e tudo. E eu disse assim, ah vá, mas o que é isto? Eu não sou jogador de Sporting, eu sou jogador do Porto. E ele mandou-me sentar na mesa dele. E eu disse assim, desculpa, não vou sentar na sua mesa, você venha aqui então falar comigo para o bar, porque eu não vou me sentar aí, porque senão, quer dizer, isto não tem cabimento nenhum. É quando ele vem ao bar ter comigo e diz que já me dava ou mesmo, que o Porto me dava, já não era 2 mil, já me dava aos 5. E que naquela altura, não sei se vocês se lembram, podia-se rescindir de qualquer maneira. Ou porque não me adaptava na cidade, ou por razões de ordem psicológica, qualquer coisa dava para rescindir o contrário. E eu disse assim, pá, peço imensa, desculpa, mas eu não faço isso. Eu só tenho uma cara. Eu não tenho cara para dizer assim, pá, não me adaptar à cidade, agora quero me ir embora para os pontos, desculpa, mas eu não faço isso. E não fiz. Ou seja, porquê que o Sporting se sujeitou, depois de saber que eu estava no Porto, depois até já me dar o mesmo contrato do Porto, quando antes só tinha pedido 2 mil contos, eu não tinha pedido 5, tinha pedido 2. E eu acho, sinceramente, depois de passar destes anos todos, eu acho que foi uma maneira de se querem livrar de mim. E porquê isto? Porto. Eu, quando chego ao Porto, uma das primeiras coisas que o Pedroto queria falar comigo e chamou-me ao gabinete, foi dizer-me assim, ó Inácio, eu tive duas vezes pipo ao Sporting. Já fui convidado duas vezes pipo ao Sporting. Epá, mas por isto ou por aquilo eu não sei porquê, pá, nada me puxou pipo ao Sporting. Diz-me lá, como é que é o Sporting? E eu olho para ele e digo assim, ó mista, como é que é o Sporting? O Sporting é um grande clube. Como é que é o Sporting? Um grande clube. Neste momento, maior clube com o Porto. Problema é as pessoas, não é? De longe. E eu olho assim, melhor clube com o Porto. Eu disse assim, sim, melhor clube com o Porto. Neste momento é melhor clube com o Porto. Mas, da maneira como eu estou a ver as coisas, eu acho que este ano no Sporting vai ser um fracasso. E eu digo, mas o que é que tu dizes isto? Olha, não lhe dou mais 3, 4 meses que o Alisson vai embora. E eu dizia, lá estás tu com as tuas coisas. E eu digo, está bem, mas o tempo é que vai dizer que é que tem razão. E assim aconteceu. O Alisson foi embora do Sporting ao fim de 4 meses de software. Isto porquê? Porque eu senti que o Alisson não iria continuar muito mais tempo porque havia a ideia já do Oliveira ser o treinador e jogador do Sporting. Eu era um dos peços pesados, aquele balneário. Eu só puxava tudo, aquela mota nova e tudo. Era tudo para trabalhar e sim do leão e vamos com garra e vamos com vontade. O tal ADN que se tinha criado. E que era preciso pessoas experientes, gente até que é balneário, para que algum que estivesse assim, assim, fora das normas, alguém lhe agrava-lhes para o pescoço e dizia, calma aí, estás no Sporting. Não estás em nenhum clube. O que falta hoje? E eu senti, praticamente eu fui empurrado do Sporting. Por isso, quando as pessoas me dizem assim, ah, o Inácio traiu o Sporting. Não, sinceramente, eu acho que eu é que fui traído do Sporting. Foi ao contrário, não fui eu que traí o Sporting. Porque ao fim de 9 meses, eu posso contar esta história porque já a contei e acho que as pessoas do Porto começam-se a rir também. Eu, quando estava no balneário do Porto, quando íamos para o jogo, houvesse frio, chuva, o que houvesse, havia a manga comprida, eu arregaçava as mangas e molhava os braços, molhava a cabeça, molhava a cara e quando olhava para o espelho eu digo assim, há qualquer coisa que não bate certo aqui. Espera aí, o quê? Era as cores. Era o azul e branco, eu estava habituado a ver o verde e branco. E demorei-me a adaptar e realmente há cor, não ao clube, não à cidade, mas há cor. E eu digo assim, pronto, mas isto é a minha vida, siga para a frente. E por isso, senti naquela altura, sinceramente eu digo isto, os Sportingistas podem gostar, podem não gostar, mas é aquilo que eu sinto, eu não posso dizer aquilo que eu não sinto, é aquilo que eu sinto. Se me perguntassem agora, e tu agora volta para trás, voltavas a fazer a mesma coisa, e exatamente, fui para um grande clube, ganhei muitos títulos. Campeão europeu em 87? Ganhei dinheiro, porque quando se ganha títulos, as pessoas querem escamotear isto, quando se ganha títulos ganha-se dinheiro, que esta é que é a verdade, com sucesso ganha-se dinheiro. Fui sempre muito bem tratado naquele clube, ao ponto de o meu pai, quando eu dei a notícia aqui para o Porto, ele ficou todo escandalizado. Diz ele assim, vais para o Porto? E eu digo assim, vou para o Porto, aconteceu isto, 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 isto. E diz ele assim, eu não estou a acreditar, porque o meu pai era um e a um daqueles fanáticos. E eu disse assim, ó pai, mas é a minha vida, tenho 27 anos, tenho dois filhos, o Sporting só vai até aqui, e eu tenho que olhar para a minha vida e tal, não sei o quê. E um dia convido a pirar as Antas, na altura, estádio das Antas. Fui lá ver um jogo. Quando acabou o jogo, ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, vejo que as pessoas gostam muito de ti, têm uma grande consideração e respeito por ti, mas desculpa lá, eu quero é que tu voltes ao Sporting um dia e que sejas campeão no Sporting. E disse, ó pai, um dia, quem sabe... Diz o efeito. Quem sabe o que é que isso acontece. Daí, aquela cena, quando fomos campeões no Salgueiros, eu olhar para o céu e dizer, pai, também és campeão, porque aquilo era o sonho do meu pai, era eu voltar ao Sporting para ser campeão. E não só, e o banho fechado também, não é? É. E é assim que eu saio do Sporting, com pena minha, sim senhor, mas pronto, a nossa vida é esta mesmo e eu não estou arrependido. Ou seja, a mão direita sempre fechada, que era um santinho e dedicada ao seu pai, não era? É, houve alguém do Benfica que, salveu o João Botelho, do Benfica, que uma vez confrontou na televisão a dizer que a muleta era aquilo que eu tinha na mão e que devia ser uma pata de galinha, assim, daquelas coisas que eles eram habitados, estão habitados, queriam fazer aquilo e pensavam que eu era igual. Não, aquilo era uma santinha que eu agarrava-me àquilo onde aquilo era a minha fé, a minha força, aquilo que quando alguma coisa não corria bem, era aquilo que eu me agarrava e juntamente com o meu pai que esteve sempre comigo, é evidente. E que valeu a pena para todos nós, não é? Valeu a pena porque há coisas que nos marcam a nossa vida para todo o sempre, uma delas é o Sporting ser campeão em 2000, como é evidente, ao fim de 18 anos, sai do Sporting em 82 campeão como jogador, regressa ao Sporting em 2000 já como jogador. Ser campeão é uma coisa inovidável e eu quando recebi a faixa de campeão, uma das coisas que eu queria fazer, porque o meu pai para mim era muito duro, era homenagear o meu pai. E então, eu disse assim, eu sei que vou ficar sem a faixa, vou-me roubar a faixa, mas eu vou amanhã, ou vou amanhã, vou quando puder, vou à campa, vou lá pôr a faixa de campeão, mas sei que me vou roubar, mas pelo menos fico com a minha consciência tranquila. E assim fiz. Fui à campa do meu pai, falei um bocadinho com ele, puse lá a faixa de campeão, digo assim, a faixa também é a tua campeão. Por curiosidade, no outro dia eu fui lá e eu não estava lá a faixa. Tinha roubado a faixa de campeão. Mas fica com a minha consciência tranquila, porque fiz uma homenagem. Se calhar está com ele, em algum sentido, se calhar está com ele. Pronto. É o momento que ninguém rouba, não é? Estou sempre. Mas como é que se sentiu no início da época? Já estava à espera que isto fosse ser assim, hoje foi tudo um bocado de surpresa. Ou chegou cá e já sabia o que ia ganhar. Em campeão? Em 2000? Não, eu quando fui convidado para o Sporting, eu não fui para ser treinador. Eu fui para ser um elo de ligação, entrar à administração e a equipa de futebol. Ia fazer aquela ponte. Mas, entretanto, o Sporting não tinha treinador. E eu fiquei a tomar conta da equipa enquanto o Sporting morreu a ser um treinador. As coisas foram andando. No princípio, as coisas não correram assim tão bem. Tivemos ali uma derrota, uns empates, tivemos ali... E depois a equipa realmente encarreirou e tivemos 23 jogos sem perder, não digo para o campeonato, mas em todas as competições. E andámos ali assim, no red line, ali assim mesmo, na luta por aquilo que era a ambição de todos nós. À medida que o tempo foi avançando, eu comecei a acreditar, porque eu sabia, tinha... Eu sabia, quer dizer, pois lá está dentro, comecei a perceber que o Sporting tinha um bom plantel. O Sporting realmente tinha um bom plantel. E não há dúvida nenhuma que aquele mercado de inverno foi fundamental, porque o Aiu e o Saber iam um bom plantel. O Sporting não tinha outro lateral direito, assim, que se pudesse dar rejança à equipa. O Sporting vai buscar o César Pratos e o André Cruz, que para mim foi fundamental. O André Cruz. E o Bruno Pensa. E isso não é a obra do Inácio. Isto é a obra do Carlos Freitas, que conseguiu trazer esses jogadores no mercado de inverno. O que é certo é que a partir dali, à medida que os jogos foram avançando, eu sentia a equipa cada vez mais confiante, com mais força, com mais capacidade, e uma equipa altamente competitiva. O nosso jogo era capaz de não ser bonito, mas era uma equipa competitiva, com garra, com determinação, e queria muito vencer. E quando é o jogo do Porto em casa, eu disse cá para comigo. Claro que não disse isto publicamente, nem pedia dizer. Mas disse cá para comigo. Augusto, este é o jogo-chave. Ou ganhas o jogo e vais ser campeão, ou empatas e perdes o jogo, esquece, nunca mais vais lá chegar. Porque o Porto também tinha uma grande equipa. E fui para aquele jogo nessa predisposição. Só que mentalmente eu preparei-me, até para dar a imagem lá para dentro do relvado, de que marcar um gol ao Porto não era assim uma coisa para entrarmos todos aos poucos, e ali todos pareciam que ganhavam a Liga dos Campeões. Não. E que dava uma imagem de tranquilidade, que acreditava que nós íamos marcar gols, íamos ganhar ao Porto. E assim foi. O André Cruz, naquela semana, proibiu de marcar livros. Disse não marcas livros esta semana, porque todas as semanas marcas livros aos jogos, as coisas não batem certo, até por uma descarga psicológica que era importante para que o jogador sentisse um bocadinho mais liberto na altura da responsabilidade do livro. Da pressão, sim. Da pressão. E há aquele livre, e o André Cruz marca-me aquele golaço, que o Vítor Bahia nem tirou os pés do chão. E quando as televisões vão logo todas, claro, para o nosso banco, eu me tive muito sereno, muito calmo. Só fiz assim um jogar de alegria de gol. Para dizer aos jogadores, vamos continuar que isto é para marcar mais golos, porque um a zero é curto. Porque de um livro, de um canto, numa jogada qualquer, o Porto pode empatar. Vamos à procura do segundo golo, com tranquilidade. E é quando o Acosta aproveita aquele mau passo do secretário e faz o segundo golo. Eu não senti o jogo seguro, porque jogar contra o futebol do Porto, com aquela equipa que o Porto tinha, bastava o Porto marcar um golo para depois ir disputar o resultado até a final. O importante, pois, para mim, era a gente não sofrer golos, tentar marcar o terceiro sim, mas nunca sofrer um golo, porque podia até psicologicamente desequilibrar-nos. E assim foi. Nós mantivemos calmos, serenos, sempre coeses, o Porto cada vez a ficar um bocadinho mais aportado em relação ao tempo, e acabámos por ganhar o Porto. Qual é que foi o segredo? Bem. Qual é que foi o segredo? Exatamente. Qual é que foi o segredo? Ele estava fora, e o Jardal marcou o gol, mas ele estava fora, naquela altura não via o VAR, mas se o VAR existisse, via que a bola estava fora. Mas aquilo que eu mais gostei daquele jogo, sinceramente, pelos jogadores, porque os jogadores foram extraordinários, mas acima de tudo pelo envolvimento e o ambiente que estava no estádio de Alvalade. Foi fantástico. Foi uma noite gloriosa daquelas que a gente diz assim, a gente, temos sempre orgulho no nosso suporte, sempre, mas quando há aquele impacto de uma coisa que é grande, de um jogo que era fundamental, bem, aquele ambiente naquele estádio foi das coisas que, eu estou aqui a falar com vocês, estou a me arrepiar todo, não é? E não fomos campeões na Colônia, mas marcou. Marcou porque senti que os Sporting Easts ficaram felizes, e senti que a partir dali é que eles começaram a acreditar verdadeiramente que nós podíamos ser campeões. E também, há aqui uma coisa que eu sempre perguntei, qual é que foi o segredo também para o Acosta? Porque ele não estava a render, mas parece que o Augusto chegou, ele começou a marcar. Sabes, oh Rui, sabes, há coisas que, quando se fala, dentro dos bastidores, neste caso, no balneário, e quando falamos, eu gosto de falar com os jogadores individualmente, gosto de falar com os jogadores coletivamente, quando tem que se falar, e o Acosta, eu lembro que quando eu cheguei ao Sporting, uma segunda-feira, e o Sporting tinha perdido 3x0 no Viking, na Noruega, e eu jogava nessa quarta com o Viking em segunda mão. E o Acosta está no banco, e o Sporting poderia ter eliminado o Viking, mesmo que ter perdido 3x0 na primeira mão, e o Acosta, quando entra em jogo, acho que foi ele que marcou o penalti, porque nós ganhámos 1x0, ou foi sobre ele, não tenho bem a certeza, mas ganhámos 1x0, e o Acosta teve uma atitude fantástica no jogo, e só jogou 20, 25 minutos, não jogou mais. Nós íamos jogar no domingo seguinte, que o Bovista, com uma grande equipa, a equipa do Jano Pacheco, que um ano depois viria a ser campeão, uma grande equipa, com 100x, e eu chamei o Acosta ao meu gabinete, e isto é engraçado, e disse assim, Acosta, eu tentarei que você, diga uma coisa, que idade é que você tem? Ele ficou muito atrapalhado, e eu disse, é o mista, e eu digo assim, olha lá, tens vergonha de dizer idade, as minhas é que podem ter vergonha de dizer idade, olha lá, tens vergonha de dizer idade. Ele disse, é o mista, estou quase a fazer 33, e eu disse assim para ele, que não se pode dizer aqui, que isto faz, as pessoas estão a ouvir, olha, mete isso, uma coisa acima, para mim o que me interessa é a atitude, tu tiveste ontem no jogo, e no domingo tu vais jogar, mas com esta atitude, tu no domingo vais jogar, agora espero que no domingo correspondas, a este voto de confiança, que eu estou-te a dar. Ele disse, é o mista, eu vou jogar, e assim, se eu estou-te a dizer que vais jogar, eu não quero jogar, não mista, para ele dizer ao mista, que eu vou entrar, na equipa principal, e nunca mais vou de lá sair, e eu disse assim, olha, mais um, cheio de letra, isso é um grande no Alpina, tudo pá 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 pá, e depois lá dentro, é essa mesma coisa, mostra lá dentro do campo, e depois diz-me que tu é que tens razão, e foi assim que eu conquistei o Acosta, foi lá para dentro, e nunca mais saiu da equipa, o Acosta, para que vocês saibam, e o Vidigal, quando eu chego ao Sporting, em setembro, eram dois jogadores, para ser vendidos, não é? Qual vendidos? Embora! Não eram vendidos! Embora mesmo de vez! e eu perguntei, lá, às pessoas, e eu disse assim, mas digam-me uma coisa, mas há algum negócio, para eles dois, ou se podem fazer dinheiro, alguma treinadora? Não, não, é que eles não jogam nada, mas desculpe lá, mas eles não jogam nada, é que é o treinador, não é com vocês, se é com o treinador, o treinador é que diz, se eles jogam nada, ou não jogam nada, agora vocês já estão a dizer, estão a me apresentar como treinador, porque vocês são treinadores, eles vão trabalhar comigo, se eu entender, que eles não têm capacidade, para jogar no Sporting, nem jogam, depois vocês fazem o que quiserem, agora, enquanto eu não os vire, enquanto não os virem a trabalhar, e a decisão não for a minha, desculpe lá, só se me dizerem assim, ah, aqui um negócio para fazer do Acosta, e digam-lhe, vendam, isso é um problema vosso, tem que vender, isso é um problema vosso, agora não há negócio nenhum, e vocês dizem que eles têm que ir embora, porque não valem nada, desculpe lá, mas isso é um problema do treinador. Ou seja, isto o Sporting está igual ao presente, atualmente, é isso? Nada mudou, está tudo igual, está tudo igual. O Sporting agora é, o Presidente está a dizer, que temos ali um menino, que vai nos render milhões, e que vai jogar, espera aí, mas quem vai jogar aqui, o treinador é que sabe se vai jogar ou não, já o Presidente já está a dizer que ele vai jogar, já vai ser... Eu não queria interromper o raciocínio, eu só estava aqui a fazer um pequeno aponte. Pronto, o Presidente está a lançar as coisas, não é, para o Presidente e para o passado, faltar as coisas, mas foi assim, e curiosamente, o Wiedigal, depois, quando acabou a época, vai para o Anápolis, e o Sporting foi escar-se 5 milhões e meio de euros, de um jogador que ia embora, de vez, assim para a porta fora, e o Acosta igual, e o Acosta acabou por ser o melhor marcador, e no outro ano, continua a ser titulado do Sporting. Às vezes, os dirigentes pensam, e sabem mais que os treinadores, e metem com o... Às vezes é o próprio treinador também, que não se adapta, quer dizer, ou seja, o jogador não se adapta aos métodos do treinador, não é? Isso às vezes também pode acontecer, e depois o treinador também não vê ali... Eu vou ajudar. O Ryan Gould, o Ryan Gould, não é? O que é que acha do Ryan Gould? Ele veio para o Sporting, miúdo, diziam que era o Messi da Escócia, e, sinceramente, eu continuo a acreditar naquele rapaz, e ele fez agora uma época espetacular no Farense. Um jogador como ele, que o Inácio também disse, alguns em 2016, que era um excelente jogador, é um grande talento, mas porquê que não resultou? Pronto, isto, na minha opinião, isto tem a ver também com, para já, com o plantel que se tem. O plantel é que eu tenho. Naquela altura, eu até pensava que o Ryan Gould podia ter algumas possibilidades, mas isto sou a falar. O treinador é que sabe, mas estou a falar. Depois é, o treinador, com que sistema e com que modelo é que joga? É que há jogadores, por exemplo, em 4-3-3, não rendem, se cá rendem mais em 4-2-3-1, ou se calhar o jogador não se adapta à dinâmica da equipa. O Ryan Gould, quando veio, veio muito jovem, era um jogador ainda por se fazer, mas a qualidade ele tinha lá. Como é que se faz com que um jogador possa progredir? Na minha opinião, treinando na equipa principal, treinando, jogando na equipa B, e depois à medida que fosse jogando, uma outra oportunidade, na equipa principal, para lhe dar alma, para lhe dar elã, para lhe dar motivação, para lhe dar confiança, de ele poder depois caminhar aos poucos para poder chegar lá. O problema é que quando ele chegou cá, começaram a dizer que era o Mini Messi, e começaram a pôr logo uma pressão enorme sobre o miúdo, eu falava muitas vezes com o miúdo, e o miúdo sentia que, ele sentia esse peso, além de um grande clube, como o Sporting Clube de Gal, o peso também de carregar, Mini Messi. Mas qual Mini Messi? É um gol, ponto, não há Mini Messi nenhum. Eu tive um problema, desse saber agora, no Aves, com o Zidane, o filho do Zidane, o filho do Zidane, o filho do Zidane, eu cheguei ao pé dele e disse assim, como é que tu te chamas? Enzo Zidane, desculpa lá, como é que tu te chamas? Mister, Enzo Zidane, desculpa lá, não estou a perceber. E ele ficou estúpido de olhar para mim, disse, para mim tu és o Enzo, o Zidane que vai dar uma grande curva, tu não podes ver a sombra do teu pai, tu tens de ver o teu nome, do teu Enzo, e o Enzo é que vai aqui misturar, não é o Zidane que vai fazer jogarem, é o Enzo que vai fazer jogarem, e o rapaz foi um muito humilde e jogou, praticamente jogou sempre, só que não estava os Enzo é que não jogava. Mas esta gente às vezes suporta um peso psicológico, que é difícil às vezes ultrapassar, principalmente quando as oportunidades não surgem, ainda vão ficar mais subcarregados, vão ficando cada vez mais para baixo, e primeiro que se levante aquilo, depois é um problema. Exatamente, é difícil depois trabalhar o psicológico, sim. E eu acho que as coisas não foram conduzidas, no sentido, não só do investimento que se teve nele, mas também no amparar do jogador, para poder chegar a certos patamares. Se me disseres assim, ele tinha patamar para chegar lá, na minha opinião, tinha, mas se calhar o treinador pode dizer, não tinha, e a gente tem que respeitar isso, depende também da sorte que se tem com os treinadores, O Inácio já experimentou jogador, treinador e dirigente, em qual é que se sente melhor? Bem, há uma que já, que vai ser difícil voltar, que é o ser jogador, não é? Será difícil, mas pronto, destas três etapas no futebol, qual é aquela que mais, sei lá, que mais se enquadra? Ah, isto, estás a falar num momento hoje. Pronto, mas qual foi aquela que mais goza, se calhar eram todas, não é? Adorei ser jogador, realmente é, para quem é profissional, e quando eu digo onde é, porque quando eu digo que é profissional, é uma pessoa, o jogador vive do corpo, vive do físico, e vive da vida que faz, antigamente os jogadores iam muito para a noite, porque no outro dia de manhã, há treino, mas não há problema nenhum, ah, o treino hoje deve ser um pouquinho, porque o domingo é quem interessa para jogar, a mentalidade mudou, mas eu fui sempre aquele cumpridor, eu fui sempre aquele profissional, aí no outro dia não tenho treino, ah, sim senhor, pego na minha, vou jantar fora, vou tomar um copo, olho para o relógio, duas, duas e meia da manhã, Augusto vai-te embora, porque depois na terça-feira estás treino, ia muitas vezes almoçar com os jogadores do Benfica, com o Jordão, com o Shell, e a malta de Sporting, íamos jantar, nós e as mulheres, e as famílias, depois íamos tomar um copo, e depois eu assinava, quer dizer, eu gostava, gostei muito, eu acho que se não fosse assim, nunca chegava ao ponto onde cheguei também, mas como treinador, é outra vivência, é, a gente, é diferente, é diferente ser treinador em Portugal, na Grécia, em Angola, no Brasil, é diferente, a única diferença que há, depois é, o país onde estás, a mentalidade que tens, as regras que és impor, e tu é que tens de adaptar, eu uma vez estava no Catar, a treinar o Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, agora, e a gente só treinava às sete da noite, porque durante o dia, 53 graus, não podias treinar, mas treinaram à noite, e dizia-se para ele, ah, vou lá, o Pepe, o que é que tu fazes durante o dia? Eu ouvi aos Marcos do Riso, os Batanetes, que eram aqueles programas, dos imigrantes que tinham lá, nos Chiques Internacionais, e isso tudo, e ele disse, oh, misto, durante o dia, joga o golfo, é que há golfo? É, joga o golfo, e diz ele assim, até, e tu, pensas ser treinador, não pensas? E ele disse, oh, misto, ainda não pensei muito bem nisso, pá, mas olha que tu vais já treinador, porque ele já no campo, ele já se desfavou. Quer dizer, e, e, e uma vez, eram sete horas, íamos para o treino, e eles dizem, olha os jogadores, aqui os jogadores de balneário, onde é que eles estão? Estavam na reza, porque num dia, era às sete horas, no outro dia, o sol mudava, era às sete e um minuto, era às sete, e eu, pelas horas, sou muito rigoroso, mas mesmo muito rigoroso, e eu disse, epá, estou na reza, espera lá, ok, nem disse nada aos jogadores, estão na reza deles, isto, tu tens de adaptar a eles, e depois, tentas-te impor aos poucos, se tu vais com as regras, se tu queres aqui de Portugal, para alguns desses países, tu não tens hipótese nenhuma, como eu não tive, agora não há daí, não tive hipótese nenhuma, e eu queria chamar a atenção lá dos craques, para trabalhar mais, oh, o que eu fui arranjar, que problemas eu fui arranjar, a intensidade que eu quero no treino, o rigor, aquelas coisas todas, é mentira, oh, mista, a gente não estamos habituados a essas coisas, não estavam prontos para isso, mas vocês convidaram-me para quê? Foi para ser diferente dos outros, ou para ser igual aos outros? É para ser igual aos outros, contratam brasileiros, agora, se eu sou diferente, você, você, eu tenho que me adaptar a vocês, mas vocês têm que me adaptar à minha filosofia de trabalho, em vez de me darem força a mim, eu devo fazer, eu devo dar palmadinhas nas costas dos jogadores, ah, este treinador é estrangeiro, quer dizer, em vez de darem força a mim, para, para, não tirar a autoridade, não tirar o tapete, não é? Não havia hipótese nenhuma, mas isso é para perceberes, que, para mim é mais fácil treinar em Portugal, é a minha língua, eu conheço melhor, é a cultura, exato, eu vou, eu vou contar esta história, eu nunca contei a ninguém na minha vida, e vou contar isto pela primeira vez, porque, pronto, eu sou rigoroso das minhas coisas, sou muito profissional naquilo que eu faço, e fui para o Vasco de Luz da Roménia, para o Vasco de Luz da Roménia, e tinha lá jogadores 35, 36, 37 anos, 34, 32, aí, aquilo era uma média de 32, virgo a qualquer coisa, aquilo era tudo uma camada de gabirus, como eu costumo dizer, e então, uma vez fomos para o treino, depois de um jogo, o treino de recuperação, e os dois fomos fazer bens e massagens, eu nunca lá ia ver os bens e massagens, mas naquele dia, eu fui lá, e disse, já que há ver se eles estão a fazer bens e massagens? Quando chega ao departamento médico, dá o Wesley, lá dá a Elton, os brasileiros, e aquela gente boa, a ver cerveja, ia comer, ia comer choriças, ia comer assim umas coisas, umas costelinhas, e eu digo assim, o que é isto pá? Isto de manhã, antes do almoço, o que é isto pá? E disse, ao ministro, o Ezra logo para mim, grande jogador, eu gosto muito de ela, ele disse, ao ministro, é assim que a gente anda, se não for com isto, a gente não vai render, aí vocês não rendem, só rendem com isto, eu também quero uma cerveja, quero uma Santos, entrei na onda deles, vou dizer uma coisa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de sétimo lugar a 17 pontos do primeiro, ficámos a um ponto do primeiro, mesmo assim fomos roubados, e o grupo sempre, sempre a dar o sanguíno pelos outros, porque eu entrei na onda deles, se eu ia proibir aquilo que eles achavam, que era aquilo, ia para a frente, e eu digo assim, mas isto em Portugal era possível, portanto há calma Santos no alinhado, é para dizer que a gente é que tem que se adaptar às coisas. E a diferença entre ser treinador aqui na segunda liga, e na liga principal, qual é a grande diferença? É mais que na segunda liga, não? Depende dos clubes onde estás, eu por exemplo, estive na segunda liga com o Beira Mane, Sim. Nós tivemos um bom plantel, bem construído, 2004, 2005 sensivelmente. Sim, 2006 para aí, e nós até, além de subirmos divisão, fomos campeões, e até ganhámos o prêmio fair play, ou seja, foi possível, a gente, sempre a equipa mais disciplinada também do campeonato, tínhamos uma boníssima equipa, eu às vezes entendo o Vitor Oliveira, às vezes entendo o Vitor Oliveira, mais vale estar num clube, que tenha capacidade para lutar para subir divisão, lutar aqueles clubes que lutam para não descer, e há ali, há ali assim uma fronteira que às vezes os treinadores dão um bom passo ou um mau passo. Eu como acredito sempre no meu trabalho e penso que vou fazer coisas bem, às vezes vou patinar, ando a patinar, quer dizer, depois do primeiro ano do Aves, da maneira como foi, para o segundo, não sabendo que ia ficar sem os jogadores todos, e de repente fiquei sem os jogadores todos, fazer um plantel novo, sem dinheiro, e com as mesmas exigências, é evidente que naquela altura, eu devia ter dito assim, pá, era aí que isto não vamos a lado nenhum, mas eu acreditava naquilo que, acreditava, que era possível, quando eu senti que a mensagem já não passa, e os treinadores têm essa capacidade, a mensagem já não está a passar, porque parece que tem que estar num hábito, e sair por outro, pá, eu não quero o mal do Aves, e é melhor sair, e eu sou uma pessoa muito assim, e é melhor sair, mas não é exigir o contrato, paga o atual dia que trabalhei, ponto final e acabou, siga, exatamente no Spawn, quando eu saí, tinha contrato até 2021, e quando eu saí do Spawn, foi até o último dia que eu trabalhei, que eu recebi, embora tentassem dizer que o Inácio, estava a dificultar, a dificultar a rescisão, porque era o dia de pó, havia não sei o que, não sei, mas está-se a referir agora, com o Souza Sintra, ou foi... Não, não foi com o Souza Sintra, já foi com o Varandas, eu estou com o Souza Sintra, mas isso é uma história, que não vale a pena contar aqui, se não, se não, ia abrir muitas carecas aqui, e eu não quero estar aqui, arranjar aqui. Sim, 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 tudo bem, eu queria também perguntar, então, a questão do Moreirense, como é que se sentiu ganhar, o único título, que o Moreirense ganhou na história? Foi engraçado, porque o Prima Jouco Fato, o Prima Jouco Fato, o Prima Jouco Fato com o Moreirense, é na Vila da Feira, para a Taça da Liga, e nós ganhámos 2 a 0, com uma equipa de reservas, da equipa de prontos, que não era titular, porque ele não estava a passar, grande importância, à Taça da Liga. O segundo jogo, joga Moreirense com o Brunenses, e estamos a perder 3 a 1, e acabamos de empatar 3 a 3, qual é o meu espanto? Porto 0, Feirense 0. Porto já tinha empatado, o Prima Jouco Fato 0 a 0, ou seja, tínhamos nós já 4 pontos, e o Porto tinha 2. Eu disse, mas espera aí, agora o último jogo é Moreirense-Porto, temos possibilidade de passar, depois ganhar com a melhor equipa. Então ganhámos o gol do Chico Geraldo, e nós ganhámos esse jogo com o Porto 1 a 0. E sem dar por ela, estamos na final fora, no Algarve, nós o Benfica, o Setúbal e o Braga. Não sei se é sorteio, se não é sorteio. Moreirense-Benfica, meia final. E Braga-Setúbal. Ganhou o Braga 3 a 0 ao Setúbal, e eu digo assim, e o Benfica? Está bem, pronto. Joguei com uma equipa titular, uma equipa que não era titular, joguei com um extremo-esquerdo, a defesa-esquerda, e eu só disse assim, Augusto, não passe aqui vergonhas, para não ser esgoleado, porque o importante é o campeonato. Ok, o Benfica aos 7 minutos, faz um gol, um gol do Sálvio, 1 a 0. Eu digo assim, já há 7 minutos já sofriu um gol. Ao intervalo continua 1 a 0. Mas eu senti a equipa do Benfica subida no treino, e disse cá para comigo, metendo a bola nas costas, na diagonal, não no pé do jogador, mas nas costas, como os meus jogadores faziam a diagonal, nós podemos surpreender o Benfica. E assim foi. Fizemos 1 a 1, de um livro, depois fizemos o 2 a 1, num contra-ataque fizemos o 3 a 1, e o Benfica, quando quer, depois já pronto, depois o Moura Red esteve bem, nós no contra-ataque também pedimos ter feito o golo, o que é certo é que acabou o 3 a 1. Eu digo assim, olha, o Moura Red se ganhou o 3 a 1, e fica. Agora não dá a final com o Braga. Vamos à final com o Braga. Então está bem, então é para a final com o Braga, isto é para ganhar, ou pelo menos tentar ganhar. E joguei aqui a equipa completa. e ganhamos a taça da Liga 1 a 0, numa situação em que eu tinha uma herna de escala, que eu estava ali no banho, vou dizer só, com muitas injeções, com uma dose muito grande, mal podia comemorar, portanto assim, foi passar 3 dias, foi operado depois aquele herna de escala. Mas aquele sofrimento parece que foi a sofrer para ganhar a taça da Liga, foi a sofrer das costas. O que é certo é que ganhámos uma competição, sinceramente, não estava nos nossos objetivos. Não estava à espera. A maneira como a taça da Liga estava feita, não sei como vai ser no futuro, se vai ver ou não, é só para os grandes ganharem. É só para os grandes ganharem. Fica num grupo, Sport no outro, Porto no outro, Braga no outro, não é para o pequeno ganhar. O pequeno vai lá, de vez em quando. E esse de vez em quando tocou-nos a nós. Fomos lá e pela primeira vez fomos à final e acabamos por ganhar. É como se ganhasse com os campeões. Exatamente. Inácio, já lidaste com muitos presidentes, entre Pinta Costa, João Rocha e entre outros. Qual foi assim aquele presidente que mais marcou? Pinta Costa. Pinta Costa. João Rocha, de uma maneira diferente. Era um presidente não perto dos jogadores, sempre muito distante dos jogadores, mas com uma boa relação. Ele tinha uma boa relação com o Jordão, com o Manuel Fernandes, comigo, com a Oliveira. Às vezes ímos lá à casa dele, à Lapa, de vez em quando lá ímos a um almoço ou a um jantar e falar do Sporting e falar do futebol. assim muito restrito, mas não posso dizer que o João Rocha fosse o mau presidente. Para mim foi um grande presidente do Sporting Clube de Portugal. Atenção, para mim foi um grande presidente. Mas como eu vivi mais tempo com o Pinta Costa, o Pinta Costa tinha uma relação comigo, ainda hoje tem comigo, uma relação daquela que eu pego-lhe para um braço e disse Presidente, venha aqui, preciso falar consigo. Para fazer isso ao João Rocha era muito complicado. Ao presidente, venha a falar aqui para achar-lhe para um braço, calma aí, a confiança não ia tanto, a confiança não ia tanto. Mas eu acho que foram dois grandes presidentes, mas o Pinta Costa tinha uma coisa, eu lembro de um jogo do Ajax salvo erro. Ele tem uma intervenção na palestra. O Tânio estava na palestra e depois ele pediu a palavra. Tem uma intervenção que aquilo tocou cá tão fundo, tão fundo, tão fundo, que parecia que a vida do Porto dependia daquele jogo. E quando fomos para aquele jogo com o Ajax, eu acho que só fizemos os rematos à blizzard, fizemos os golos. O resto foi sempre tido a defender. Mas a gente, estávamos ali, hoje eles são os dragões. Ou seja, vocês já perceberam que eu tenho um carinho muito grande para o Porto. uma curação. O Porto, obrigado. Nas X-Sporting vão morrer o Sporting, mas têm um carinho especial pelo Porto. Claro, é óbvio, não é? É sim. Mas são bem tratados, não é? Às vezes as pessoas confundem e dizem, mas ao final não é o Porto, não é o Sporting. Não tem nada a ver com o Porto e o Sporting. Nada, exato. O bem tratado no Porto é normal. Nesse ano que o Sporting foi campeão, o Sporting foi às antas e perdemos 3 a 0. e eu falei depois do Pinta Costa e o Pinta Costa disse na conferência de imprensa eu quero que o Porto seja campeão, mas se por qualquer motivo o Porto não for campeão eu gostava que fosse o Augusto Inácio. Transmitiu aquele carinho, aquela estima, aquela consideração, aquele respeito que ele tinha por mim e eu quando fui a seguir à conferência de imprensa disseram-me que o Pinta Costa tinha dito aquilo e eu disse eu quero que o Sporting seja campeão sempre mas se por qualquer motivo não fosse campeão que já fosse o Porto e o Pinta Costa. Pouco o Sporting guixas me disseram este foi da mãe quer que o Porto seja campeão este aquilo este aquilo este aquilo outro ele é azul e branco e não sei o quê quer dizer não perceberam não entenderam só se houve metade só se houve metade foi muito disposta àquilo que o presidente tinha me dito em relação a mim e quando o Sporting foi campeão ele veio me dar os parabéns ele deu-me os parabéns do Sporting ter sido campeão nesse ano quando o Porto poderia também ter sido ter sido campeão mas o Pinta Costa tinha isto nos momentos mais graves que a equipa pudesse passar aí estava ele ao pé da gente o homem estava em termos de em termos de presidente no Sporting conheceu três três presidentes no Sporting com quem lidou de perto já nos estamos a aproximar agora já estávamos a falar do Dias da Cunha ah não por acaso não então quatro pois então estou-me a referir a quatro estou-me a referir a quatro sim estava-me a referir a esse também ou seja destes últimos tempos e é engraçado das histórias todas que contou como jogador da forma como foi enfim empurrado não é vou utilizar essa mesma expressão hoje porque é que hoje em dia ainda se continua a ter essa cultura de empurrarmos e oferecermos jogadores será que esses jogadores não iriam valer com um bom treinador isso tem a ver com a gestão como tu sabes tem a ver com a gestão de que o clube e os treinadores têm desses jogadores o Inácio por duas vezes por duas vezes teve a oportunidade de ser dirigente do Sporting a última foi esta última esta última foi mais naquela missão de tentar falar com aqueles jogadores que tinham rechido do contrato para tentar enfim falar com eles e tentar que eles que eles que eles voltassem mas entretanto acho que se o Rui Patrício fosse para o Nápoles nada disto tinha acontecido não o Rui Patrício na minha opinião isso me dizia o presidente por um cabal naquela altura era que o Rui Patrício queria sair do Sporting não digo de qualquer maneira mas gostava de sair do Sporting queria experimentar outros campeonatos e o Bruno dizia está bem então pode experimentar outros campeonatos mas o Sporting tem que ser ressarcido tem que ser um bom negócio para o Sporting não é um bom negócio só para ti tem que ser para o Sporting e andámos e andámos ali um bocadinho naquela e o Bruno eu sinceramente eu gosto muito do Bruno primeiro independentemente das pessoas não gostarem ou não gostarem disto ou daquilo não interessa eu gostei do Bruno enquanto enquanto presidente mas só posso falar dos dois anos que eu tive com ele porque depois no primeiro ano eu saí aí já o disto disto já o bate-boca eu não entro nessas especulações eu entro naquilo onde eu estava em 15 a 16 em 15 a 16 14, 15 a 16 e vivi e vivi um homem muito apaixonado por Sporting com uma garra tremenda exigia exigia muito aos outros mas exigia mais a ele próprio era uma pessoa que tinha o sangue aqui na guelra e que queria ganhar no hóquei no voleibol no atletismo no futebol íamos à luz e eles assim vocês já não ganham hoje aqui na luz somos uma grande merda e eles assim mas eu dizia às vezes para ele ao Bruno pá mas o empate às vezes aqui não é um mau resultado qual empate qual caraças isto é uma merda temos a ganhar na luz e quando não ganhava na luz ele ficava ficava desiludido porque para ele era a exigência máxima mas acha que os sócios do Sporting ao crer em sua saída de certa forma são um bocado perdedores ou gostam de afastarem uma pessoa assim não é pelo que se diz sabes eu sempre disse isto e a vocês digo também e digo amanhã e digo no futuro e digo sempre eu acho que quando há estas coisas e estas confusões todas estas convulsões todas eu acho que as pessoas não podem partir do princípio de condenar alguém antes de das coisas serem sentenciadas acho que não acho que acontece a ele acontece a minha manhã acontece a ti porque não gostaste de ser acusado de uma coisa que não fizeste e que depois é provado e depois estás acusado publicamente e aquilo que mais me noja sinceramente aquilo que mais me noja é a imprensa nomeadamente CMTV e Correia da Manhã esses dois principalmente esses dois para não falar do record que agora tem lá um bom pastor que é o Bernardo Ribeiro que eu chamo de pastor que tem os recados todos do Frederico Varandas e do Sporting é ele que tem as notícias todas em primeira mão e é ele que faz o L de Legação eu não vou esquecer não é o Sporting é isso porque é o Sporting e eu digo isto porque é o Sporting eu estou dizendo isto com esta veemência que é para chegar aos ouvintes dos Varandas e disso tudo porque iludiram o Bernardo Ribeiro que foi um moço de recados na história do Milanovic da indemnização em que disseram que eu tive dois depoimentos eu nunca fui ao TAS e quem é que entregou os documentos ao Bernardo Ribeiro foi o TAS não foi o Legaio Milanovic não fui eu não os tenho não quem foi foi o Sporting é a segunda vez que eu falo nisto estou à espera que o Sporting me responda o Sporting deu os documentos a esse Bernardo Ribeiro e esse Bernardo Ribeiro foi para uma TAS e o Ignácio como foi corrido alterou o depoimento é tão estúpido esse padoxa é tão estúpido eu não alterei nada eu não alterei rigorosamente eu não fui chamado ao TAS eu nunca lá fui ao TAS e além disso o juiz nunca viu o meu depoimento porque bastou que o despedimento fosse feito antes do dia 30 de junho para automaticamente o meu depoimento não valer nada e as pessoas não percebem nada disto não entendem isto é eu não sei se o Augusto teve a oportunidade de ver o relatório de contas do Sporting em que agora pelos vistos pagamos propaganda mas está cada vez mais a aumentar quem é que se anda a servir os Enricos Monteiros os Mundus eu já não vou por aí porque eu sabes ô Rui eu só gosto de falar com conhecimento sim sim responder e dizer assim eu estou metido dentro disto sei o que é isto que está a passar e então é ir para a frente é malhar é malhar é dizer a verdade quando eu não tenho conhecimento das coisas e eu ouve-se ouve-se eu diz-te isto eu aí já ponho o pé no cabão e digo-lhe Augusto não vais por aí porque tu para teres alguma razão naquilo que estás a dizer tens de ter conhecimento de causa como não tenho agora fica uma ideia não é? fica uma ideia o Sporting está totalmente fracionado mas totalmente fracionado qual era a solução qual era a solução agora para colar isto tudo? eu na minha opinião sinceramente nunca fui a favor da destituição de presidentes na destituição de sócios nunca fui a favor disso e aquilo que eu acho para acalmar as hostes do Sporting e para acalmar os grupos os grupinhos os grupejos e as frações que existem dentro do Sporting não há uma nem duas nem três nem quatro há muitas há muitas que eu sei há muita gente que quer falar comigo sobre Sporting e eu não falo com ninguém porque não estamos em campanha quando não estamos em campanha não tenho que falar com ninguém não entra ninguém mas muitos quando eu digo muitos já são seis, sete, oito a querem falar comigo não sei porquê mas eu digo sim desculpa lá eu não quero falar com ninguém porque no dia que eu for falar com alguém estou-me a colar a essa gente e eu não quero estar colado a ninguém a ninguém fico bem ciente a ninguém e eu acho que o melhor era recuperar essas pessoas como sócias dar-lhes oportunidade independentemente agora venham lá com a porcaria de estatutos disto para ali e que não pode ser candidato a presidente e não sei quem o estatuto serve para uma coisa mas não serve para este presidente para haver um estatuto para haver uma ação bem geral já não serve para o outro serviu para o Bruno já serviu para este não serve uma grande confusão recuperar essa gente toda quem quiser relações vai e depois quem ganhar ganhou e a partir daí já o grupo do A já não pode dizer nada o grupo do B não pode dizer nada porque foi só se o Sporting desistiram assim não assim parece quiseram matar alguém para elevar outros para ficarem com uma quinta uma quinta não há uma quinta parte é uma quinta só para eles o Sporting é do Sporting o Sporting é dos sócios do Sporting não é de quintas não é de quintas e o Inácio e agora diz-me uma coisa e como é que te vês no futuro do Sporting imagina porque há muita gente pelo juízo a falar a falar contigo mas vês-te não é para lá se pensou em candidatar pronto mas olha não é para isso que tipo que tipo de conversa querem ter pois pois eu fui convidado para ir para um fórum não vou ter a data senão já sabem qual é o fórum e eu disse não não na altura se houver eleições ok então querem falar de Sporting programa para Sporting recuperar o Sporting então posso ouvir o A o B o C o D o E e em que tipo de cargo em que tipo de cargo é que o Inácio quer estar neste momento vocês já perceberam que eu sou uma pessoa assim logo muito direta tal tal não é mas neste momento eu não estou a pensar em nada sinceramente por exemplo se amanhã aparecer um clube me queira contratar para treinador eu analiso se tiver que aceitar aceito ponto quer dizer não estou a pensar vou esperar por Sporting vou esperar por isso e vai haver alguma cláusula se o se quiser se candidatar tal coisa alguma cláusula nesse contrato ou se for para um clube eu não ponho cláusulas numas em relação a isso porque posso estar a trair o clube para onde eu vou e viesse a treinar o Sporting outra vez sou treinador sou treinador com este plantel acha que conseguia fazer alguma coisa? não não muito fraco este plantel este é um plantel para quarto quinto lugar o Braga vai ficar à frente do Sporting a não ser que acha que vai ser campeão? esta paragem foi veneciar no Benfica vai veneciar no Benfica recuperou o Gabriel o André Almeida a confiança porque o Benfica estava em queda livre já sei que os benficistas quando ouvirem isto vão dizer assim lá está ele contra o Benfica não sei o que ainda o Presidente do Benfica ontem deu uma entrevista a dizer que esta paragem foi benéfica para o Benfica o próprio Presidente do Benfica disse isto por isso que os cusam estão a atacar a mim que eu estou a dizer aquilo que eu acho o Porto estão-me ter que as cois estão-me ter que as cois lá na brincada etc o Porto entretanto ficou sem marcano sem marcano eu acho que o Benfica foi muito aliás e para o Supone também foi benéfica esta paragem porque pelo menos o Rubén Amorim deu para assimilar ideias pode trabalhar algumas ideias que antes não podia ter esse tempo porque não havia esse tempo para o Supone também nesse aspecto também acho que foi positivo mas sinceramente eu digo isto já sei eu vou ser arrasado mas não há problema nenhum o Supone não vai ser certo? não duvido então o que é que seja o Porto? eu assumo aqui perante vocês o Supone não é campeão o que é que seja o Porto? aquilo que eu disse em relação ao Pinta Costa em 2000 se o Supone não for campeão o que é que seja o Porto? é se o Supone não for campeão o que é que seja o Porto? porque é ali que tenho um carinho também grande e destaca aquelas pessoas eu também tinha outra questão estamos a falar há bocado porque o que é que Ferdéio Verandas sentiu a necessidade de ir ao TAD tentar incriminar Bruno de Carvalho de certa forma isso também estaria a prejudicar o Sporting parece que ele está infeliz com esta decisão olha vocês também vão ser os primeiros a saber isto porque eu andava a guardar aqui uma coisa que nunca houve oportunidade de dizer e eu vou dizer isto aqui eu quando era diretor do Sporting eu era sistematicamente convidado para ir ao Sporting TV sistematicamente e às vezes me apetecia de ir mas tinha que ir e tinha que ir porque era a cara do Sporting tinha que ir e fui e fui e fui desde que Ferdéio Verandas é presidente eu nunca mais fui convidado para ir ao Sporting TV nunca mais o Sporting fez agora 18 anos 18 anos que foi campeão não é? em 2000 foi campeão não me entrevistaram quero que eu não fui tornador campeão entrevistaram à costa e para falar do a costa foi falar o Manoel Fernandes e não falou o Augusto Inácio que foi ele que reparou a costa e que foi ele que segurou a costa mas foram entrevistar o Manoel Fernandes para falar do a costa noto aqui que há uma perseguição àqueles que tiveram com o Bruno e as pessoas são espécies de uma coisa estive realmente com o Bruno mas estive acima de tudo ao lado do Sporting do Sporting para mim é o mais importante com as pessoas estive a servir o Sporting Bruno convidou-me sim senhor e eu fui trabalhar para o Bruno claro trabalhando para o Sporting estou a trabalhar para o Bruno mas o Bruno sai eu continuo no Sporting e continuo a trabalhar para o Sporting e foi assim que aconteceu o Bruno saiu a segunda vez que eu entrei ficou lá aquela comissão e fiquei a trabalhar para o Sporting e eu acho que eles fizeram uma perseguição àqueles que tiveram a trabalhar com o Bruno não fiz essa perseguição ao Manoel Fernandes sim mas estamos a falar de uma de uma pessoa que que me custa falar de algumas não custa-me falar de algumas coisas porque é uma figura do Sporting mas também é Augusto também não é por aí eu vou eu vou ficar por aqui porque saca-calá-sia toda ao Bruno Carvalho não sei porquê saca-calá-sia toda e se calhar se calhar fez bem o Sporting tudo bem se calhar o clube às vezes às vezes pergunto-me se o clube do Varanas é mesmo o Sporting e não digo isto como ele parece que não quer o bem do Sporting parece que quer o bem da narrativa dele o Sporting é o que me parece Olá Rui o Sporting tem a palavra se gostam daquilo que têm se gostam daquilo que têm admirem não se admirem então lutar para os quartos e os quintos lugares se é aquilo que gostam não esperava outra coisa não é? vamos ter que aguardar Inácio conforme foi o nosso compromisso já estamos a terminar agradeço do coração esta partilha do seu conhecimento e algumas novidades em primeira mão que nos deu aqui para o nosso podcast e para os nossos ouvintes agradeço e é sempre com alma e coração que o Inácio fala do nosso Sporting e é isto que nós também que ainda nos falta ver porque eu acredito que o Inácio também ainda tenha muito para dar ao Sporting ainda tem aquele verdadeiro ADN do Sporting eu pela minha parte agradeço a sua presença aqui e quem sabe um dia mais tarde voltamos a encontrar Inácio claro obrigado por a vossa transmissão muito obrigado e é assim para todos os Sportingistas é assim grande abraço é assim um abraço para si abraço e é assim e é assim